Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos à primeira edição do TV Esportes, agora diário de segunda a sábado, ao meio-dia. E na edição de hoje, você confere. Grêmio comemora o Penta Campeonato Gaúcho. Título veio com nova vitória sobre o Ipiranga de Erechim com gols de Bruno Alves e Rodrigues. E o Inter chega aos 113 anos focado na estreia da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, no Equador. E ainda as medalhas dos judocas gaúchos na Europa, a dupla Grenal no Brasileiro de Futebol Feminino, mais natação e tênis. TV Esportes está no ar. Muito bem! E a gente começa falando de futebol, porque o Grêmio manteve a hegemonia aqui no Estado ao conquistar o Penta Campeonato Gaúcho após nova vitória sobre o Ipiranga de Erechim na Arena. Veja como foi! Com mais de 40 mil torcedores na Arena, o Grêmio não deu chance ao Ipiranga no segundo jogo da final do Gauchão 2022. Vitória Tricolor, agora por 2 a 1. No primeiro duelo, em Erechim, o time de Roger Machado já tinha levado a melhor, por 1 a 0. No sábado, o triunfo grêmista começou a ganhar forma no finalzinho do primeiro tempo. Bitello, escolhido como o homem do jogo, acertou a trave numa cobrança de falta. No rebote, Rodrigues deu de cabeça para Bruno Alves, que também de cabeça desviou para o fundo das redes. O 2 a 0 veio aos 32 minutos da etapa final, em novo lance de bola parada. Rodrigues aproveitou falha coletiva da zaga e bateu o goleiro Edson. A jogada foi checada e confirmada pelo VAR. Eric ainda descontou para a equipe de Erechim, mas era tarde demais. A festa foi mesmo tricolor na Arena. O Grêmio chega ao quinto pentacampeonato da sua história, feito o que não alcançava desde 1989. Já no total de títulos regionais, os tricolores somam agora 41 conquistas contra 45 do rival Colorado. Pois é, e o fim de semana foi de festa para a torcida gremista, como a gente acabou de ver. E nessa segunda-feira de tempo chuvoso, qual é o estado de espírito dos tricolores? É o que a gente vai descobrir com a repórter Simone Feltz. Ela que está lá na Esquina Democrática, Centro Histórico de Porto Alegre. Olá Simone, tudo certo? Como é que estão os gremistas por aí? Olá Marcelo, bom dia para todos. Tu sabe Marcelo que eu estava conversando aqui no centro e estavam me dizendo que dia de estreia de programa é tipo casamento, viu? Parece que dá bastante sorte quando está chovendo nesse dia. E aqui na Esquina Democrática está assim, às vezes chove, às vezes para. Não sei se o Rogério vai mostrar algum guarda-chuva que tem por aí. E isso faz com que algumas camisetas fiquem um pouco mais escondidas, alguns moletons apareçam. Mas a gente encontrou aqui, por exemplo, o Cristiano que veio para o centro de Porto Alegre para comprar o pôster do pentacampeão gaúcho. Ele que faz muita coleção de camisetas. Conta para a gente. É, eu faço desde 2025. Faço coleção de camisetas de futebol. Eu sou apaixonado pelo clube de futebol Grêmio, Porto Alegrense. Tu me disse que cresceu ao lado do Olímpico. Conheci. Com oito anos era uma criança feliz, mundialmente conhecida. Ganhei um título já com oito anos e era uma criança feliz, mundial. E agora? É o tricolor que é tetrapenta campeão. Porque é a quarta vez que o Grêmio tem cinco campeonatos seguidos no gaúchão. Como é que foi esse gaúchão? Olha, foi uma desconfiança de torcedores. Desconfiava do torcedor do Grêmio. Para a torcida, desconfiava do Rogers e do anterior técnico. Mas a gente tem que ter fé, acreditar até o fim. A nação tricolor agradece o empenho de todos os jogadores, entendeu? Até porque tem um desafio pela frente aí. Tem a Série B e temos que sair dessa Série B. Vamos sair da Série B, vamos jogar sério a unhas e dentes e vamos jogar e vamos tentar subir. Não vamos ficar inseguros, vamos tentar até o título da Série B. É, o otimismo, viu Marcelo, do torcedor. Esse sempre é, né? Aliás, hoje à noite, os melhores do gaúchão 2022 vão ser conhecidos. A partir das oito da noite, a seleção dos craques vai ser apontada aí, vai ser divulgada. Essa que é escolhida por jornalistas de todas as cidades onde tem clubes e também pela equipe da Federação Gaúcha. Mas tem mais gente, viu Marcelo? Literalmente de parabéns hoje, não é isso? Exatamente, é isso aí mesmo, Simone. Está assoprando as velhinhas, né? Do lado do Internacional, o time está focado na estreia da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira contra o 9 de outubro no Equador. Mas hoje é dia de lembrar, de relembrar os 113 anos de história do clube. Em 4 de abril de 1909, nasce em Porto Alegre um novo clube de futebol. Os irmãos Pop, vindos de São Paulo, criam em Porto Alegre o Esporte Clube Internacional. Aberto a todos, já em 1926, aceitava atletas negros. Até 1969, a equipe colorada jogou no Estádio dos Eucaliptos. Até que no dia 6 de abril de 1969, o estádio foi inaugurado com a partida entre Inter e Benfica. Cláudio Miro faz o primeiro gol do novo estádio. Vitória colorada por 2x1. Inicia a chamada Era Beira Rio, com muitos títulos. Em 1975, Inter campeão brasileiro, 1x0 contra o Cruzeiro. O Bi veio contra o Corinthians em 1976. Em 1979, tricampeão brasileiro invicto contra o Vasco. Na Copa do Brasil, o título colorado veio com 1x0 contra o Fluminense. Duas Libertadores, a primeira contra o São Paulo. Bi da América contra o Tivas do México. Além disso, a maior conquista. O Mundial de Clubes contra o Barcelona. 113 anos de glória, de inclusão, de diversidade. Esse é o Esporte Clube Internacional. E nessa semana do aniversário, estamos reservando algumas novidades e algumas atrações. Teremos amanhã uma grande campanha, no dia 4, uma grande campanha de mídia, valorizando a nossa história, valorizando a nossa origem, a nossa raiz. Uma missa comemorativa ao aniversário do clube, feita na capela Nossa Senhora das Vitórias, dentro do Beira Rio. E algumas outras novidades que virão no mês de abril. Alusiva a essa data tão importante, como a campanha da Sul-Americana, a nova campanha de posicionamento do clube. E a segunda camisa de 2022. Parabéns Internacional por 113 anos de glória. Muito bem. Como os colorados também têm um bom motivo para celebrar nessa segunda-feira, a gente volta agora ao Centro de Porto Alegre com a Simone Feultz. Simone, tem muito torcedor por aí ou estão passando desapercebidos, assim, os colorados? Olha, Marcelo, eu encontro o Clayton vendendo pão de queijo todo dia aqui na Esquina Democrática, pois hoje ele está uniformizado, hein? Vou pedir licença para a cliente agora, para a gente conversar um pouco sobre esse aniversário do Internacional, Clayton. Em primeiro lugar, parabéns para o meu colorado lindo, essa grande razão de viver e que nos faz felizes todos os dias. Tem pela frente aí Sul-Americana, tem Brasileirão e tem o Grêmio na Série B, né? Como é que é tudo isso? Agora cada um fica no seu lugar, né? Terminou o gauchão e tal. Aí agora o Grêmio fica no lugar que lhe é devido o Internacional, candidatíssimo ao título nacional. É, mas o gremista já falou, hein? Colorado perdeu os grenais, ganhou um. Não, na verdade nós vencemos dois dos três grenais, né? Mas a gente... Oh, moça, obrigado. Mas na verdade a gente precisa reconhecer que o Grêmio, quando tem as oportunidades, aproveita melhor que nós, porque particularmente nos dois grenais que o Inter ganhou, o primeiro tempo era para ter sido 5x0, né? Só que o Inter acho que é o time que mais perde gols no mundo hoje em dia, né? Então estamos com essa dificuldade, mas vai melhorar. Nesse otimismo, Clayton, me diz o que a gente tem pela frente aí? Será que tem chance no Brasileirão? Qual é a tua visão? Ah, eu acredito que nós temos chance, sim. Na Sul-Americana também, que está por começar. Eu tenho certeza. Uma taça a gente levanta esse ano. E uma taça é importante, não é gauchinho, não. Então, olha só, Marcelo, no primeiro dia do nosso programa, só tem torcedor otimista aqui no centro de Porto Alegre. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito bem, muito bem, maravilha. A gente veio aí, não passou tanto torcedor despercebido por aqui, torcedor colorado. Bom, a gente vai continuar falando sobre memória, né? Sobre história. Esporte também é memória. E para relembrar grandes momentos da história esportiva, toda semana o programa vai destacar uma partida, um título ou um grande atleta. Hoje, revivemos um pouco de um dos maiores triplistas dos Jogos Olímpicos. Em um 4 de abril de 1944, nascia em Lins, interior paulista, Nelson Prudêncio, integrante do trio de atletas que transformou o Brasil em referência no salto triplo. Ao lado de Ademar Ferreira da Silva e João Carlos Oliveira, o João do Pulo, eles conquistaram seis medalhas olímpicas. O paulista ganhou a medalha de prata nos Jogos da Cidade do México em 1968 e a de bronze em Munique, 1972, na Alemanha. Em 1968, foi protagonista de uma disputa eletrizante na final, quando o recorde caiu quatro vezes. Com 17 metros e 27 centímetros, Nelson bateu o recorde e esteve com o ouro por alguns minutos, até que o soviético Viktor Sanijev alcançou 17 metros e 39 centímetros para ficar com o ouro. Também conquistou duas pradas nos Jogos Pan-Americanos de Unipeg, no Canadá, em 1967, e em Cali, na Colômbia, em 1971. Dividia as atenções entre o trabalho, os estudos e o atletismo. Treinava apenas duas vezes por semana. Morreu no dia 23 de novembro de 2012, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. O final de semana teve muito esporte nos clubes e equipes gaúchas. Confira alguns destaques. No Brasileirão Feminino, as Gurias Coloradas confirmaram a ótima fase com uma goleada sobre o Bragantino por 3 a 0 em jogo da quinta rodada da primeira fase disputada no estádio Sesc Protássio Alves. Fábio Simões marcou um golaço logo aos três minutos, abrindo o placar para o time da casa. Mais gols só no segundo tempo. Primeiro por Sorriso, aos nove minutos, depois por Isabela, aos 31 minutos. Na classificação, o Inter continua no grupo da frente, é terceiro com 12 pontos, um a menos que Ferroviária e Palmeiras. Já as Gurias Grimistas, com um time cheio de desfalques, foram ao Distrito Federal e trouxeram um bom empate, um a um, com o Real Brasília. Dani Ortolan, no segundo tempo, marcou o gol gremista. Com um início de campeonato irregular, o time da técnica Patrícia Guzmão está no décimo terceiro lugar com quatro pontos. Um grupo de nadadores completou neste domingo o trajeto da Ilha do Presídio até a Praia do Cachimbo, na zona sul de Porto Alegre. Apesar do mau tempo, Gustavo Brenner, Márcio Weber, Maurício Bon e Vilmar Araújo concluíram o desafio. Eles participam do projeto Nadando pelos Cartões Postais, que tem o objetivo de unir a conscientização ecológica e a prática da natação em águas abertas. Durante o último final de semana, Carazinho recebeu a primeira etapa do Super Tênis RS. O clube comercial sediou jogos de um dos principais torneios de tênis do estado, disputado nas categorias classes, sêniors e infanto. A segunda etapa já tem data marcada. Será a partir do dia 29 de abril, em Santa Maria. E esta primeira edição diária do TVA Esportes fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto